O Céus Proclam 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 Tudo que é O Céus Proclam Poder em Ti Vem surgir Tudo que há Tua voz Poder em Ti Em tudo Vejo Tuas mãos Glória e honra Sejam para Ti Se o Universo Te adora Eu me renderei Totalmente a Ti Apoder em Ti Governa Governa Sobre o Universo Apoder em Ti Apoder em Ti Governa Sobre o Universo Amor 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 Sobre o Universo Amor 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 O que é isso?